Ontem, se não me engano, um cara me falou Dá pra eu comprar, num dos comentários que ele me fez Qual o tamanho máximo da peça que eu consigo imprimir? Eu falei, depende Pode cortar, se não pode cortar Não, eu queria comprar uma máquina de um metro por um metro Dá! Dá, mas você vai querer começar com uma máquina de um metro por um metro? Eu falei, é, porque eu... Já não é tão, talvez, é interessante você começar com uma máquina pequena Pra você ter a percepção e a dificuldade Sentir as dificuldades, aprender gastando pouco material Porque pra você, se você fazer um bichinho desse aqui Você gasta aqui, não gasta, sei lá, 5 gramas de material 4 gramas de material O rolo tem 1 quilo Então você pode testar Não é demais, você aprende um rolo desse daqui Dá pra aprender Que custa aí, custa dependendo do material Custa aí, em média, de 80 a 120 reais um rolo desse aqui Certo E aí, quantas peças dessas você consegue fazer com um rolo desse? Eu digo pra você o seguinte Um rolo, geralmente, é o aprendizado Aí, às vezes, a pessoa fala assim Ah, eu vou fazer uma peça desse tamanho aqui como um aprendizado Aí, talvez, caia no que a gente estava comentando A sequência Você tem que entender de um passo a passo Entender que existe uma sequência ali Exato Legal Quando você tem a sequência Você vem avaliando e aprendendo Em uma forma estruturada Que faz toda a diferença Porque você não gasta material básico E aí